Choque de fofoca, está começando mais um vídeo. Ítalo Santos recebeu, recebido, só o que ele não esperava, que era do pai da Sofia, olha só que tudo. E mais coisa, na balada, que ele foi mais a Kátia, a Bele e o Euron, aconteceu um evento. Um carro passou raspando o carro dele de luxo, e olha só, ele explicou tudo de um que aconteceu. Só que não danificou o carro dele. Que lindo que eu recebi hoje, minha gente, eu não consegui nem ver quem veio entregar, minha gente, porque a saga de hoje foi o seguinte. As minhas crianças, que são muitas, né? Todo mundo aqui eu trato como se fosse uma criança. Hoje, tirando a minha paciência, meu juiz, eu entrei em uma crise hoje, amor, no chuveiro, que eu não queria sair mais debaixo desse chuveiro, fora a reunião. Fora isso, fora aquilo, enfim. Aí o pai da Sofia veio pra cá, trazer. O pai da Sofia trouxe. E aí eu não consegui receber, mas eu amei. Aí tem agora pra me fazer uma corda pra cuspir, minha gente, com estilo. Agora quando eu quiser tomar um bom suco, um bom café, e quando eu quiser tomar amor, né? Tipo agora, que eu vou pra um rolê, pra dar uma aquecida. Gente, eu amei. Tony, meu querido, obrigado, viu? E eu já tô pensando aqui, minha gente, em fazer uns kitzinhos pra vocês. Pra quando eu for pra casa de vocês, eu entregar, levar. Ou pra casa, eu não consigo ir pra casa de alguns, eu vou escolher alguns seguidores pra enviar. O que vocês acham? Se vocês querem, igual o meu. É, por certo, agora eu tô tendo em casa com o homem da Energiza, né? Ô, meu amor, eu só queria que você... Tem um cartão da Bé. Ó, o cartão. O teu cartão tá aqui, ó, viu? Ei, tá não. Isso aqui é meu. Olha o lookzinho dela, gente. Ela teve que dar um nó pra ficar ok. Eu tive que dar um nó, tive que ir pra acabar agora, que era daqui, amor. Mas deu certo, né, amiga? Não vou esperar, não, bora, bora. Ó, quem quiser... Eu vou lá puxar a cena, mas não vou esperar, não. Gente, já faz horas que era pra gente sair. Toda vida que eu vou sair, é a mesma peleja, a mesma peleja, a mesma peleja. Quando é uma, é outra. O senso não tem. Cadê o senso? Não tem. Pronto. Você é modelo? Eita, querido, olha. Sai, viu? O caríssimo de hoje, né? Amor, hoje eu também não poupei, não, queridos. Joguei logo uma blusa da... Né? Joguei logo um sortinho, ó. E joguei logo um tênis de mil reais, amor. Comprei uma meia. É mil? Não, mil reais, amor. O meu também tem. Quem quiser procurar aí, dá um Google. O meu também. Ah, mas foi de outra vez, você falou na compra de hoje. Minha gente, já aconteceu tanta coisa pra gente entrar nessa festa hoje, que só Jesus de misericórdia. Mas graças a Deus, aí depois, né? Foi pouca coisa, não aconteceu nada com ninguém. Mas a gente, na entrada da festa, o rapaz rapou no carro, mas foi pouca coisa também. E aí, eu achei que nem... E assim, gente, como não foi muita coisa, eu poderia até nem pegar o contato. Mas aí, é só questão de educação mesmo no trânsito, né? Que não tinha necessidade de passar da forma que passou do lado da gente. E passou assim, rapando o carro. Graças a Deus, que o carro que a gente comprou é o quê? É nível não sei o quê? 5 de segurança. É um nível não sei o quê de segurança do negócio que tem que... Que não faz muita coisa. E a gente vai ficar na... Não vai ficar nessa vibe aí, não. A gente vai vir pra festa, vai continuar o rolê. Porque a gente veio pra isso, não foi? Vai vir pra isso mesmo. Gente, hoje eu não bebo. Hoje eu vou colocar uma linha bem assim no cantinho da parede. Amiga, por favor. Da última vez que você bebeu, não deu muito certo. Não. Então, prometo aqui, por favor. Hoje eu vou beber água, prometo. Prometo, hein? Prometo. Basta aqui. Combinado, então. Já filma, já. Já filma. Você tá resolvendo a boa, né? Ah, vai ter que pagar? Vai, vai. Tá bem, né? Gente, o que aconteceu aí, cara? Gente, hoje eu não bebo. Hoje eu vou colocar uma linha bem assim no cantinho da parede. Amiga, por favor. Da última vez que você bebeu, não deu muito certo. Não. Então, prometo aqui pra vencer. Hoje eu vou beber água, prometo. Prometo, hein? Prometo. Basta aqui. Combinado, então. Combinado, então. Combinado. Combinado, então. Tá achando que o cachorro sem água é, querida? É não, viu? Não é de jeito nenhum. Essa daqui já acordou, foi cedo. Essa daqui parece, amor, que não aconteceu. Ah, mas já tava se hidratando cedo, né, amiga? Já tava com alguinha de co... Ixi, Maria, não tem uma gota mais. Hoje tem de novo? Tem. Hoje tem de novo. Porque elas são... Hoje tem de novo? Ixi. Tá processando. Mas hoje tem de novo. Hoje tem! Hoje tem. Amanhã tem! E depois também! Não, depois é trabalho. Não, segunda-feira dá pra fazer um... É um barzinho do Coben Live, né? É isso, gente. O que rolou aqui? O que? Eita, bebê!